Música Amém? Você achou? João se diz assim E foi que estava em uma festa entre os judeus E Jesus subiu a Jerusalém Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas O tanque chamado, em Hebreu, Redesda O qual tem cinco alpentes Nesse jazia a grande multidão de enfermos, cegos, mancos Ressecado, esperando o movimento das águas Por quanto um anjo descia a certo tempo no ortanque E agitava a água E o primeiro que ele descia Depois do movimento da água Sarava de qualquer enfermidade que tivesse E estava aí um homem que havia trinta e oito anos Se achava enfermo Jesus vendo esse deitado E sabendo que estava Nesse estado havia muito tempo Disse-lhe Queres ficar são? E o enfermo escondeu-lhe Senhor, não tem homem algum que quando a água chutada Me põe no tanque Mas enquanto eu vou Desce outro antes de mim Jesus disse-lhe Levanta-te Toma o teu veículo E anda Logo aquele homem ficou são Tomou o seu leito e andava E aquele dia era santo Amém Deus abençoe a sua palavra Se eu fosse colocar o tempo para esse texto Eu ia colocar sim Doente sim Esquecido não Doente sim Derrotado sim Humilado sim Abandonado sim Esquecido sim Mas jamais esquecido de Deus Se olha esse texto Se olha esse texto É um texto crescido Né Trinta e oito anos Esse homem estava naquele estado Eu acho que a sua família Chegava ali de manhã Soltava Era ali Colocava Era ali Né Ele devia apontar Para pregar aí da noite E aquele homem ficava O dia todo Deitado Em frente E gritando Esperando Que o milagre acontecesse Que algo acontecesse Aquele homem Lava um buslado E só havia pessoas envolvidas Cocho Manco Receitados Doente Né Todas as pessoas Que estavam ali Estavam iguais a ele Mas foi no meio De todas aquelas pessoas Que Jesus aparece E vai para uma pessoa só Só aquele homem Da história Eu não sei O que ele tinha de especial Por que Jesus Orou para ele Mas Jesus foi Em direção Aquele homem Para poder Operar o milagre Aquele homem É tão interessante Que Jesus fala Se ele quer ficar bom Ele não acredita Naquilo que Jesus Estava falando Ele nem conhecia Jesus Talvez a realidade Dele Fosse só Coença Fosse só Derrota Fosse só Aquilo que ele Via Que estava no meio Dele Porque naquele tempo Jesus era tão conhecido E ele não conhecia Eu não sei o que Jesus Que estava falando Vivendo 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 Naquele momento Naquele momento Quando Jesus chega Para poder Talvez a melhorar A situação dele O estado dele Na vida dele Aquilo que ele acreditava Mexia um pouco Na família dele E Jesus está ali Fazendo essa pergunta Você quer ficar bom? Ele não conhece Jesus Eu acho que o estado dele Era tão crítico ali Ou já estava vivendo Há tanto tempo Naquela meia Suice Daquela doença Que ele não conseguia Enxergar um futuro melhor Ou algo melhor Para ele Talvez ele não conseguisse Mais sonhar Talvez ele não conseguisse Mais acreditar Que algo diferente Podia acontecer com ele Talvez ele olhava Para o seu sonho Para os seus projetos E os seus projetos Não iam acontecer Porque a vida dele Toda diz o texto Que há 38 anos Ele estava ali Esperando que o milagre Acontecesse no tanque Ou de alguém Que estivesse Na mesma situação Que ele Que operasse o milagre Com o que ajudasse ele A ser jogado no tanque Eu estava pensando Nesse texto Há tarde E quantos de nós Estamos vivendo assim Nessa mesuice Nessa doença Ou nesse lugar Que a gente olha Para os lados A gente não vê isso aí Se olha para o irmão O irmão está passando Um problema Ao mesmo problema Que você Ele está perdendo coisas Da mesma forma que você Está correndo Para o emprego Da mesma forma que você Ele está doente Procurando um médico Uma solução para ele Da mesma forma Que alguém está procurando E muitas vezes O nosso olhar Por causa da situação Da crise Da dificuldade Que nós estamos vivendo Nós não conseguimos Olhar para ninguém E achar que Nada diferente Vai acontecer conosco Nada diferente Vai acontecer Na nossa história Na nossa vida Para que nós possamos Mudar aquilo Que está acontecendo É interessante Que Jesus sai Da onde ele está Ele vai diretamente Naquele homem Para poder falar com ele Para poder fazer Um milagre Na vida daquele homem Não é diferente Com a gente Às vezes parece Que é só nós Que estamos na situação Parece que é só nós Que estamos vivendo Aquela dificuldade Parece que é só nós Que estamos daquele jeito Enquanto do nosso lado Tem uma multidão De pessoas Com problemas iguais Ou parecidos Com aquilo Que nós estamos vivendo Mas alguma coisa Naquele homem Chama a atenção De Jesus Que Jesus Passa por todos eles E vai justamente Naquele homem Para poder operar O milagre Na vida Daquele homem Sabe naquele homem Tinha sonho Projetos Eu estava lendo O texto de Davi 1 Coríntios 29 Que diz que Davi Tinha um sonho O sonho de Davi Era construir A casa de Deus Era construir Uma casa para Deus Ele Era o sonho dele Ele tentou Fazer isso Mas Deus não permitiu Que ele quisesse Aquilo construir Uma casa para ele Mas diz o texto Olha Eu posso não Construir essa casa Mas eu guardei Muitas coisas Do meu próprio sustento Da minha própria vida Para que a casa de Deus Pudesse Ser construída Diz o texto Que ele guardou Pens Guardou ovo Guardou prata Guardou cobre Guardou coisas valiosas Para que quando A casa de Deus Começasse a ser Construída Tivesse já condições De ser construída Aquela casa Eu olho para a vida De José José tinha um sonho Ele não sabia O que ia acontecer Mas tinha um sonho E o sonho dele Talvez era conhecido De Deus Porque Deus leva ele Por um caminho Que ele não sabe Que ele não conhece Ele acha que é só aperto É só aperto É só aperto É só aperto Porque é uma cadeia É tentação É uma prisão Uma apanha E no aperto Que ele está passando Todo No todo aperto Que ele está passando Ele não consegue ver Uma direção de Deus Mas ele está sendo De omediante E seguindo a vida Da maneira como Deus Está trazendo para ele Passou Se você for olhar Passou ali Mais de 30 anos Naquela situação Até que ele conseguisse Ser o governador Do jeito O que tem uma coisa A ver com o homem Sabe irmãos Você olha a história De José Você está vendo Deus dando uma palavra Para José Ele dizendo Alguma coisa Para José Mas dentro Do seu coração Havia uma certeza Que Deus Estava com ele Você começa a ler A história de José E vem dizer assim Deus Era com José Mesmo que ele não visse Nada de diferente Na vida dele Ele entendia Que Deus Estava com ele A todo instante A todo momento Não importava Se ele estava Na prisão Mas Deus Estava se importando Com ele E caminhando Em direção Para ele Para que ele pudesse Chegar no lugar De vitória Ou aonde O seu sonho Queria levá-lo Dizia que aquele homem Não tinha sonho De correr Aquele homem Tinha sonho De andar Aquele homem Tinha sonho De ser normal Com as pessoas Que estavam A sua volta Porque ninguém gosta Da pesquisa Ninguém gosta Da doença Você está doente E você corre Com o médico Para tomar remédio Para ficar bom Porque ninguém Quer saber Da doença Perto Ninguém quer saber Da dificuldade Perto Sabe E Deus olha Essas coisas No nosso coração E Deus olha Isso na nossa vida O sonho dele Não está ali Marcado Que ele tinha um sonho Mas eu creio Que o sonho Daquele homem Era ser uma pessoa Normal Como as outras Pessoas eram Mas ele não estava Mais aguentando Todo dia Ser colocado Naquele lugar Esperando o milagre Acontecer E vendo pessoas Iguais a ele Que estavam passando A mesma situação Com ele Esperando o milagre E vir Do mesmo lugar Se você esperar Por um milagre Não vem de mim O milagre Não vem do teu vizinho Aí O milagre Não vem do homem Que está atrás de você E da mulher Não vem do banco Não vem do médico O milagre Não vem de ninguém O milagre Que pode ordenar Só Jesus Só ele pode fazer Milagre Que ninguém Está esperando Só ele pode Realizar sonhos Que está dentro Do seu coração Que você não conta Para ninguém Não passa Para ninguém Mas que ele Consegue enxergar O teu sonho E no tempo certo É ele que vai fazer Com que o seu sonho Se torne realidade Sabe Passou 38 anos A gente fala 38 anos Mas eu acho que é o momento Que aquele homem Começou a andar Os 38 anos Ficaram para trás E ele começou a viver A partir dos 38 anos De vida Sabe Eu não sei Quanto tempo ele viveu Mas o tempo que ele viveu Deve ter sido Uma grande alegria Para aquele homem Porque ele viveu Uma novidade de vida Que ele não conhecia Porque a realidade dele Era estar no meio De doentes E ser também doente Mas quando Jesus Chegou para ele Enxergou ele Naquele meio Que ele estava Então aqui começou A vida E a história dele Não é diferente Com a gente Sabe Você pode estar Nessa situação Mas Deus está Enxergando você Deus está vendo você Deus está olhando A dificuldade Que você passa Deus está olhando Aquilo que você Está passando A dificuldade Que vem na sua casa Na sua família Na sua cabeça E aquele sonho Que você não conta Para ninguém Não diz para ninguém É esse sonho Que Deus quer fazer Acontecer Na sua vida No nome de Jesus É esse sonho É por causa Desse sonho Que ele vem É por causa Desse objetivo Que você tem No seu coração De crescer De ser uma bênção De ser algo Na mão de Deus De fazer as coisas Serem diferentes Na sua vida Na sua história E no rio de Deus É por causa Desse sonho Que Deus vem É por causa Desse sonho Que Deus quer Realizar Os milagres Na nossa história Na nossa vida Para que você possa Com o tempo todo Que você estiver Por na frente Poder glorificar O nome do Senhor Sabe aquele homem Foi com 38 anos De paralisação Mas quando Jesus chegou A história Que aquele homem Contou E deve ter aí Falado de Jesus Com muita gente Porque É falado O milagre Que Deus aconteceu Ou então melhor Ele era O próprio milagre De Jesus Para que todo mundo Tivesse que ver Sabe Deus Nós queríamos fazer Um milagre Amantecer Mas você É o milagre De Deus É no seu coração É no seu sonho Que Deus quer trabalhar Para que você Seja O milagre De Deus Para que as pessoas Possam ver Você andando Caminhando E realizando Coisas novas Não abaixe a cabeça Não Não olhe Não pense que é Tudo normal Tudo igual Pense diferente Desde Jesus entrar Chame a atenção De Deus E você vai ver Que o milagre Na sua história Vai acontecer Que a sua vida Vai ser diferente Para que Deus Possa fazer O milagre acontecer E você ser O verdadeiro Milagre do Senhor Você pode estar Nessa situação Hoje Mas você não é O grande Você não é O derrotado Você pode viver Isso que você Está vivendo Isso Mas você Não é Não é esquecer De Deus Deus não pode Esquecer Os seus filhos A Bíblia diz assim Que na palma Das mãos dele Nós estamos Dravados Não tem como Esquecer De um filho Não tem como Esquecer De algo Que machucou De algo Que fere Sabe Quando Jesus olha Para aquela machucadora Na sua mão Ele consegue enxergar Cada um de nós Sabe Aquele sacrifício Na cruz do Calvário Foi para que nós Pudéssemos ter vitória Para que nós Pudéssemos vencer Em nome de Jesus Então não pense Deus sempre se lembra De mim Você olha para o testamento E Deus se lembrou E Deus se lembrou E Deus se lembrou E sempre trouxe o milagre Na hora que ele lembrou Sabe Por isso que Deus quer Abençoar a nossa vida A nossa história Por isso que Deus quer ver você Dando glória a Ele E você abra a sua boca Mesmo no momento da luta De dificuldade Glorifica o Senhor E você vai ver Que a sua história Vai mudar Não importa o tempo Que passa Quando a graça de Deus Vem Quando a vitória Vem A gente se esquece Do tempo que passou E começa a viver Dia a dia Numa vitória Do Senhor Eu posso imaginar Aquele homem Era o primeiro homem Dele com 39 anos Com 38 Era o primeiro ano De vida Que ele começou A dar sua caminhada Pensar em trabalhar Pensar em ir para a sua casa Pensar em sair sozinho Pensar em não ter O que carregando ele Sabe Comece de novo a sua história Comece de novo A tua história Não pense Que a tua história acabou Com essa dificuldade Que está se levantando Na tua vida Não terminou Não começou Não terminou E não Mas a tua vitória Começa agora No nome de Jesus Mãe Basta a sua cabeça Vamos orar ao Senhor Ó Deus Louvado seja o teu nome Muito obrigado Porque o Senhor Nos trouxe Até aqui nessa noite Senhor E principalmente Pai Porque o Senhor Jamais se esquece Do filho de Deus E o Senhor Diz assim Senhor Poderia uma mãe Se esquecer Do seu filho Ainda que essa mãe Se esquecesse O Senhor Jamais se esqueceria De nós Louvado seja o teu nome Por isso Porque o Senhor Jamais se esquece O Senhor Jamais nos deixa Senhor Passar no tempo Da luta Porque a luta Tua palavra diz assim Que ela vem Com o tempo certo Para poder acabar Vem com o tempo certo Senhor E nós não podemos Suportar a luta maior E não vem luta maior Do que aquilo Que nós Suportamos Senhor Muito obrigado Por ter o controle Das nossas vidas Muito obrigado Deus porque tudo está Nas tuas mãos E nada sai Tudo em nome de Jesus Amém E eu não tem um É o seu nome, rapaz. Legenda por Sônia Ruberti